Tô nem aí também não quero nem saber Eu tenho que sair de perto de você Eu vou sair fora que é barca furada Não grude assim como chiclete, por favor, me deixa respirar Eu não gosto desse seu jeito de querer sempre me comandar Pra cá não vai, pra lá não vai, lá em cima não vai dar pé Me diga mesmo se isso é jeito de tratar uma mulher Você já foi mais romântico Me falava de amor Me dava beijo na boca Hoje só quer comandar Comandar Pra cá não vai, pra lá não vai, lá em cima não vai dar pé Eu não gosto desse seu jeito de tratar uma mulher Pra cá não vai, pra lá não vai, lá em cima não vai dar pé Eu não gosto desse seu jeito de tratar uma mulher Manda carinha Manda carinha Manda carinha Manda carinha Você já foi mais romântico Você já foi mais romântico Manda carinha Hoje só quer comandar Manda carinha 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 Amor Manda carinha Manda carinha Manda carinha Abaileção Obrigado.